Arromo passar, pare para ver, arromo passar Esquena, rouba, esquena, rouba Esquena, rouba, esquena, rouba Ananananauê, ananananauê Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Palmas do pé, esquena Eu quero ver, eu quero ver Você ralar, igual a mim Chegar aqui, onde eu cheguei Continuar, a ralar, a vibrar Eu tô aqui, porque eu sou bom Eu mereci, eu batalei Desemboquei, várias missões Várias missões Só os bons, beijam vocês Só os bons, beijam vocês Só os bons, não há quem discordei Só os bons Sous-titrage STA non hermos Amém. Não tem moto sobrando hoje? Não. E essa aqui não está rodando? Acho que não está rodando. ืm? Já é corta? É caralho Detective. Aonde se tornoufield a pegar mal por aqui? É gasolina? Você tenta assustar eu? A massage traz eram no pertinho. Sou perdoado Sim, e também tem estou para volta. Vamos entrar nesse setup기는. Tchau, tchau. Tchau, tchau.